Nossa, Jéssica, eu não entendo. Por que sua mãe não gosta de mim? Só porque eu não sou filho dela. Eu não tenho culpa se eu sou filho só do papai e minha mãe morreu. Sinceramente, eu não suporto mais esse Henrique, pelo amor de Deus. Eu não sei por que ele não morreu naquele acidente, mas a mãe dele teve que vir me dar trabalho. Mas hoje eu me livro dele de vez. Meninos! Vem Henrique, Jéssica, lanchar! Ai meu Deus! Henrique, ó, aqui é o bolo, esse é o seu suco, esse é o da Jéssica. Eu vou chamar a Jéssica, tá? Ah, tá bom! Peraí filha, chama a mãe colocar aqui a cadeira pra você sentar. Tá bom lanche, tá? Tá bom! Hum, que delícia! Hum, vou comer um pedaço desse bolo também. Suco tá gostoso! Henrique, eu tô começando a ficar um pouco tonta. Ai Henrique, Henrique, eu tô com muita dor de cabeça. Henrique, mas é muita dor de cabeça mesmo. Henrique, tá piorando, Henrique. Ai meu Deus, eu esqueci desse detalhe! Ela desmaiou! Jéssica, Jéssica! O que aconteceu? Jéssica! Tchau! Tchau! Tchau!